Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que estava sendo muito pedido. Eu tinha já feito as matérias do primeiro semestre de medicina veterinária, aí eu já vim fazer as do segundo semestre, porque vocês estavam muito curiosidade para saber. Para quem não sabe, eu estou no terceiro semestre, então quando acabar esse semestre eu já vou gravar para vocês. Para mim está lembrando das coisas que eu queria falar, sabe? Porque se eu deixar muito para frente, aí depois eu vou esquecendo de algumas coisas que eu queria contar para vocês, alguns detalhes, né? Então, antes de começar o vídeo, eu queria mandar um beijo para a Ana Flávia, uma das meninas que são inscritas no meu canal. Ela pediu um beijo e muito obrigada, linda, por acompanhar meu canal, tá? E é isso, gente. Bora começar o vídeo, né? Bom, esse vídeo eu vou arrecer menor que o outro, provavelmente, ou não, porque eu vou falar apenas quatro matérias. No segundo semestre eu tenho só quatro matérias, mas em compensação a carga horária é bem maior. O que é a carga horária? A carga horária é o tempo de aula, gente. Se vamos supor, no primeiro semestre eu tive em português, vamos colocar o português, ou em biologia, tanto faz. Se no primeiro semestre eu tive em português umas duas vezes na semana, e em brio uma, uma vez na semana, Nesse semestre eu tenho quatro disciplinas, e vamos supor, a anatomia dois. A anatomia dois tem o quê? Umas quatro, três aulas por semana, entenderam? A carga horária é a quantidade de aula que eu vou ter. E eu vou falar para vocês uma por uma, no caderninho. Vou olhar o caderninho aqui, as matérias, e vou fazer a sequência, né? Tá, aqui já estamos começando por anatomia dois. Anatomia dois a gente está estudando as partes do corpo, tipo sistemas. É sistema digestivo, sistema... Sistema digestivo, sistema nervoso, é o coração, você estuda cada parte do coração, cada nominho dele, e puta que pariu, o coração que tem nome. Gente, eu nunca imaginei que ele teria tanto nome. E aí tem o nome por dentro, tem o nome por fora. E nessa matéria de anatomia, eu gravei alguns vídeos de pulmão, de coisas que a gente fez em aula, e eu vou tentar colocar aqui uns pedacinhos para vocês e fotos só para vocês terem uma noção e verem o tanto que é interessante. A gente tem uma fazenda experimental, que é da medicina veterinária, de alguns outros cursos que precisa, né? Das agrárias... Agrárias? Uh! Das agrárias. Então a gente tem um laboratório de anatomia, e com permissão, claro, dos meus professores, eu tirei foto para me estudar. E eu achei que seria legal mostrar para vocês. As peças são todas reais, ou seja, são parte dos animais mesmo, que a gente está estudando, para ter uma noção, para pegar o de verdade, né? Então, vai ficar uns pedacinhos aí para vocês. Música 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 O anatomia dessa vez foi muito comprido, foi bastante complicado, acho que foi até mais complicado que a primeira, porque é muita coisa, gente. O coração tem muita coisa, o sistema nervoso tem muita coisa, o digestivo tem muita coisa, o olho também tem muita coisa, tem muitas partes que tem muita coisa para você estudar, porque cada coisinha tem tipo uns 10 mil nomes. Até o redor do coração, o que fica ao redor dele tem nome, o pulmão também tem nome, a pleura, tudo. E você tem que saber de vários animais, né? Você tem que saber, tipo, os rins. Você tem que saber os rins de, sei lá, 4, 5 espécies. Aí é complicado, você tem que saber diferenciar, você tem que saber o que um tem de diferente com o outro, porque tem a mesma função, mas algumas coisinhas tem diferente. Alguns são mais encolvadinhos assim, ó, tipo bolinha, outros mais lisas, e vai indo. Também o sistema reprodutor feminino e masculino a gente estudou. Enfim, a gente estudou essa outra parte básica todinha, que não era do primeiro, da anatomia 1, que não era ossos, nem dentes, nem músculo. O restante a gente estudou tudo, cada detalhezinho, até as veias, artérias, tudo. Tá, depois vem bioquímica. Bioquímica é quase a química orgânica analítica, só que é um pouquinho mais complicadinho, eu achei. Mais ou menos, foi no médio. A gente estuda o famoso ciclo de Krebs, pra quem não sabe, esse treino não foi feito, por Deus. O ciclo de Krebs a gente estuda como faz um sabão, como que faz um monte de coisa. É um pouquinho daquela que eu mostrei pra vocês, aquela cetona, tem bastante coisa disso, mas é um pouquinho maior. E um pouquinho mais complicado. Eu achei a segunda matéria de bioquímica bem mais fácil do que a primeira. Apesar do ciclo de Krebs, essas coisas, a última matéria eu achei um pouquinho mais fácil. Mas é quase a mesma coisa, então não vou dar muitos detalhes pra vocês, não. Histologia. Histologia a gente estudou as... as partes. Que parte, Jéssica? Calma, eu vou explicar. Gente, gente, eu peço desculpa se eu estiver escutando gritos aí, por aí, porque aqui os vizinhos são meio beijinhos, então... Não dei no moral se ficar no fundo, eu espero que não fique, né, porque não é agradável ficar escutando essas coisas. Mas ok, vamos pular isso. Tá, em histologia, né, que a gente parou. Histologia, eu estudei fibras. Eu estudei tecido, tecido muscular, tecido cardíaco, tecido de tupuntetipo. Pra que que a gente estuda isso? Vamos supor, essa matéria a gente teve aula prática, ou seja, a gente foi também pra essa fazenda experimental que é a Lipaf. Aí lá a gente estuda no microscópio, tipo, faz as lâminas, aprende a mexer no microscópio, igual a biologia celular do semestre passado. A gente mexe no microscópio, aprende a ver a diferença de cada tipo de tecido, aprende a mexer, a colorir, a tirar, arrumar, tudinho que lá a gente aprende. E também tem as células de sangue, que a gente aprende a ver, tem linfócitos, basófilos, monócitos, isso aí são muito importantes, a gente vai escutar isso no curso inteiro. Então já vai aprendendo isso aqui, hein. Em histologia você já vai prestando atenção e aprendendo. E tem as partes do tecido muscular, o tecido muscular pode ser liso, estriado, pode ser de vários tipos, então é isso que a gente aprende em histologia. É uma matéria, apesar de parecer um pouquinho complicada, é uma das mais fáceis na minha opinião. Então, desse semestre eu achei a mais fácil histologia. E por último, genética. Genética, gente, genética parece ser tão legal, mas não é, é muito complicado. Porque a genética, quando você acha que você tá sabendo, ela te pega. Ela pega mesmo. Vocês lembram no terceiro ano, quando cada um queria descobrir a cor do seu filho, se ia ser menino ou menina, qual a chance, qual as probabilidades, a cor da ervilha, se é verde, se é rugoso, se é liso, se é amarelo. Vocês lembram desse negócio aí, né, do terceiro ano? Então, a genética é isso, a gente estudou bastante esse negócio da ervilha, do criador, de tudo. E como que ia ser? Se ia sair ou não? Aí a gente faz aquele maldito quadrinho, vocês lembram daquele maldito quadrinho? Então, Czinho, Czão, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão. Pois é, esses quadrinhos. Quando você acha que o quadrinho tá certo, bã, não tá. É um Czinho que era pra ser pequeno, você colocou grande e fudeu com a sua vida. E além disso, tem um quadrinho pequenininho também, não é só o quadro grande. Então, genética foi um saco. Eu achei bastante complicado, mas é necessário, né. E a genética também, a gente estudou a genética dos animais, tipo, as mudanças deles, tipo, raças, por que que um sai pretinho, outro sai branco, o que que faz isso, a melanina, tudo. Todos os fatores. Então, eu achei um pouquinho difícil a genética, tá. E é só essas quatro matérias, gente, que eu estudei. Esse próximo semestre, que vai ser o próximo vídeo, que é do terceiro semestre, são oito matérias, vai ser um vídeo compridinho, vai ser muita coisa pra gente conversar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, já que me pediram tanto ele. Espero que tenha ficado do jeito que vocês queriam. Não desistam de usar medicina veterinária por causa dos meus vídeos, porque eu tô mostrando a realidade, é o melhor que eu senti pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu. Eu posto vídeo todo domingo, então todo domingo vocês vão estar aqui comigo. Eu tô... não sei se vocês repararam, mas eu tô tentando colocar meio que um... uma rotina de vídeos. Cada semana eu tô postando um tipo de vídeo variado. E tem alguns pedidos de alguns meninos que comentaram aqui, e eu vou fazer tudo, gente, mas tenham paciência comigo, porque a faculdade tá ocupando muito meu tempo. Oito matérias não é fácil. Obrigada por assistir meu vídeo, hein. Volto aqui próximo domingo. Beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho